É creme? Acho que é um creme ou pistache, e aqui são duas eclairs. É um restaurante Gente, o André acabou de chegar aqui, foi nessa bolangeria, que eu tava morrendo de vontade de comer as coisas de lá, e o André foi lá e buscou. Gente, olha que delícia, eu não sei o nome das coisas. É um negócio com chocolate, esse outro negócio aqui do que é? É creme? Acho que é um creme ou pistache, e aqui são duas eclairs. Gente, é muita coisa, né? Vamos experimentar e vamos ver se é bom. Gente, vou experimentar. Esse negócio que eu esqueci o nome, acho que é rock and roll, sei lá. Ó, vamos ver se é legal, se tem tanto... Nossa, tem recheio, hein? É difícil, hein? O negócio é muito recheado. Olha! Gente do céu, ó. Ó como que é. Vou experimentar e já falo se é bom. Gente, abri aqui a eclair. É uma eclair de chocolate. Eu cortei um pedacinho da ponta pra vocês verem o recheio. Meu, é muito bom. É uma delícia. E olha o tamanho dessa eclair, gente. Acho que foi a maior eclair que eu já vi aqui em Paris. O André acabou de chegar nessa loja aqui, ó. Bo-e-mi. É uma boulangerie que tá em alto aqui esse ano. Eu nunca tinha comido esses doces. Muito bom. Essa eclair é uma delícia. Gente, se vocês gostam de antiguidades, eu recomendo muito, quando vocês estiverem aqui em Paris, visitar essa feirinha. Essa feirinha fica aqui em Montparnasse, fica em frente à saída do metrô. Gente, tem cada coisa linda. Olha, tem prataria, tem quadros, esculturas, disco de vinil antigo, livros, relógios, joias. É uma infinidade de coisas. Com certeza. Com certeza. Eu não falei tudo, porque tem muita coisa. Tem gravura, sabe? Aquelas porcelanas, mini porcelanas. Então, assim, tudo que é coisa de vintage, olha que interessante. Tem umas coisas que eu não sei o nome, que são umas esculturas mais moderninhas, né? De animais, enfim, objetos bem diferentes. Olha, que lindo. Então, assim, para quem gosta de antiguidade, garimpar, né? Vocês vão encontrar coisas lindas aqui de cristal, peças em ouro, né? Tem joias, semijóias, bijuterias. Eu recomendo muito essa feirinha, gente. É muito legal. Fiquei horas aqui. Eu filmei, depois eu desliguei a câmera e fui garimpar. E achei coisas muito incríveis. E vale a pena. Só que tem que pechinchar. Tem coisas mais acessíveis, outras nem tanto, tá bom? Tem coisa mais acessível. Tem coisa mais acessível. Música 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 Ah oui non, on est pas mou Pode-te que você tem? Ela me desapareceu Ela me passa Ela me mandou a colar? Ela me mandou a colar? Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Música 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 Música